Olá, pessoal! Antes de começar o vídeo, eu tenho um recado muito importante. O OneFootball, um dos melhores aplicativos de futebol do mundo, será o parceiro oficial do Gol de Canela durante esse mês de março. Olha, quem gosta de futebol precisa ter esse aplicativo no celular. Até porque, através do OneFootball, você acompanha as principais notícias do seu clube do coração, recebe notificações em tempo real dos jogos e ainda pode ver vídeos, estatísticas, conteúdos exclusivos e muito mais. E mais, por ele, você também fica por dentro de tudo o que está rolando nos campeonatos internacionais. E sabe o que é o mais bacana? Tudo isso de graça! Olha, eu, Jonathan Silva, uso bastante esse aplicativo para preparar boa parte dos conteúdos aqui do canal. Então não perca tempo e baixe agora mesmo o aplicativo do OneFootball. O link está na descrição e no comentário fixo desse vídeo. Em 2008, o futebol da América do Sul se rendeu ao talento de um equatoriano. O nome dele era Geoffrey Guerron. Com apenas 23 anos, esse atacante, naquele ano, foi um dos principais personagens do histórico título da LDU na Libertadores e, por isso, despontou para o mundo da bola de maneira meteórica, como um dos maiores talentos produzidos pelo futebol equatoriano. Mas, depois de todo esse sucesso e prestígio, a carreira de Guerron não seguiu o caminho que se esperava. E hoje, quase 14 anos depois da conquista de 2008, poucas pessoas sabem o paradeiro do jogador. Então, para responder essa questão, o Gol de Canela traz hoje um vídeo especial, contando um pouco sobre a carreira de Guerron. Confere só! Apesar de ter aparecido para o futebol em 2008, a carreira desse jogador teve início alguns anos antes. Nascido no dia 28 de abril de 1985 em Ambuqui, cidade localizada ao norte do Equador, Geoffrey Davi Guerron Mendes começou sua carreira no futebol precisamente no ano de 1998, quando foi recrutado para as categorias de base do Alcas, uma das equipes mais populares da cidade de Quito. Por lá, ele iniciou o seu processo de formação, ganhou o apelido de Dinamita, que significa Dinamite em espanhol, e já em 2002, logo após completar 16 anos, foi puxado para o time principal do clube equatoriano, onde rapidamente começou a ganhar chances entre os titulares. Ao todo, de 2002 a 2004, Guerron somou um total de 61 partidas e marcou 8 gols durante esse período no time principal do Alcas. Já encarado como uma promessa do futebol local, principalmente por suas aparições na seleção do Equador Sub-20, em 2005, Dinamita acabou sendo contratado pelo Boca Juniors da Argentina. Na época, a transferência foi bastante comemorada, mas no final das contas, Guerron acabou sendo colocado apenas para atuar no time Sub-20 do Boca. Por isso, já na temporada de 2006, o atacante pediu sua rescisão contratual e retornou para o Equador. Ainda em alta no mercado, Guerron chegou a ser especulado em vários clubes. Porém, após ser convencido pelo treinador Juan Carlos Oblitas, resolveu assinar um contrato com a LDU. Mesmo cercado de expectativas, o começo de trajetória do atacante no novo clube foi difícil. No total, ao longo daquela temporada de 2006, ele entrou em campo apenas 20 vezes e balançou as redes em uma oportunidade. Porém, a partir de 2007, com a saída de Oblitas e a chegada do treinador argentino Edgardo Balza, Guerron virou praticamente outro jogador. Titular absoluto, passou a ser escalado em uma posição mais de beirada de campo e, com isso, virou uma das peças de ataque mais importantes do elenco da LDU. Veloz, habilidoso e dono de uma explosão física absurda, Dinamita começou a conduzir aquela equipe a um dos momentos mais importantes de toda a sua história. Primeiro, veio o título do Campeonato Equatoriano na temporada de 2007. Depois, já em 2008, foi fundamental na histórica e surpreendente conquista da Libertadores daquele ano, com direito à vitória na final sobre o Fluminense nos pênaltis, em pleno Maracanã. E mais, ainda saiu da competição com o prêmio de melhor jogador. Pronto, tudo isso, aliado ainda ao fato de já ser um jogador da seleção principal do Equador, colocaram Guerron entre os jogadores mais cobiçados e valorizados do futebol sul-americano. Depois de ser especulado em clubes de várias partes do mundo, em julho de 2008, logo após a conquista da Libertadores, Guerron foi vendido para o Getafe da Espanha por cerca de 4 milhões de euros. Apesar de badalada, a chegada do Equatoriano ao clube espanhol foi cercada de polêmica, principalmente por conta da personalidade forte do jogador. Para se ter uma ideia, após apenas um mês vestindo a camisa do Getafe, Guerron arrumou confusão com alguns companheiros de equipe e isso deixou o clima desfavorável para ele no elenco. Com isso, ao final da temporada europeia 2008-2009, o atacante foi colocado à disposição no mercado após apenas 14 partidas realizadas e um gol marcado. Foi então diante desse cenário que em julho de 2009, Guerron desembarcou no Brasil para ser o novo reforço do Cruzeiro. Era a grande contratação do Clube Celeste para o restante daquela temporada. Emprestado por um ano, o Equatoriano recebeu total apoio da torcida cruzeirense logo em sua chegada. Porém, com o passar dos meses, a passagem dele pelo Clube Brasileiro acabou virando algo bem decepcionante. Longe de mostrar o futebol dos tempos da LDU, Guerron aos poucos foi perdendo espaço no elenco e antes mesmo do fim do contrato de empréstimo, o Cruzeiro o devolveu ao Getafe. No total, Guerron fez 29 partidas e marcou 5 gols com a camisa do Cruzeiro. Mas, a trajetória do atacante equatoriano pelo Brasil não acabou aí. Em julho de 2010, ele foi apresentado como novo reforço do Atlético Paranaense. Comprado do Getafe por um pouco mais de 1 milhão de euros, Guerron assinou na época um contrato válido por 3 anos e parecia naquele momento ter encontrado um cenário ideal para recuperar o bom futebol de outrora. Porém, para a tristeza do time e do próprio jogador, sua trajetória no furacão foi marcada por altos e baixos. Durante dois anos, o equatoriano chegou a ser decisivo em algumas partidas e, no geral, teve números até aceitáveis, marcando 27 gols em 82 partidas. Mas, por várias vezes, chegou a ser afastado do elenco principal após ser acusado de forçar sua saída do clube. Além disso, Guerron chegou a ser criticado publicamente pela diretoria do Atlético Paranaense por uma suposta falta de comprometimento em algumas partidas. Diante desse cenário não muito agradável, em julho de 2012, o atacante resolveu que era a hora de deixar o Brasil. Na época, já praticamente fora dos planos da seleção equatoriana, no segundo semestre de 2012, Guerron aceitou uma proposta para jogar no Beijing Guan da China, país que ainda estava desenvolvendo a sua liga. No clube chinês, ele ficou também por exatos dois anos e, assim como foi no Brasil, alternou entre bons e maus momentos. Por lá, fez um total de 58 partidas e marcou 18 gols. Após deixar a China, Guerron resolveu se aventurar no futebol mexicano. Primeiro, ele passou pelo Tigres, clube onde voltou a viver uma boa fase na carreira. De julho de 2014 a janeiro de 2016, somou 19 gols em 67 jogos, faturou um título do Campeonato Mexicano e ainda foi eleito mais uma vez o melhor jogador de uma Libertadores, no caso, na edição de 2015. Já de janeiro de 2016 a julho de 2018, Dinamita jogou por Cruz Azul e Pumas. Das duas equipes, seu melhor momento foi no Cruz Azul, onde somou 11 gols em 33 partidas. No Pumas, sua passagem foi bem mais discreta, conseguiu apenas um gol em 13 jogos. Mesmo já vivendo claramente uma decadência na carreira, depois de deixar o México, Guerron seguiu cobiçado por vários clubes sul-americanos, inclusive aqui do Brasil. Todavia, seu destino acabou sendo o Equador mesmo. Na oportunidade, em agosto de 2018, dez anos depois de deixar o país, ele foi apresentado como novo reforço do Barcelona de Guayaquil. Segundo informações da imprensa local, o retorno para o Alcas ou para a LDU, clubes que o projetaram no cenário nacional e internacional, não aconteceu por questões financeiras, já que, para contar com o atacante, o Barcelona ofereceu na época um salário na casa dos 80 mil dólares. Bom, independente do salário, fato é que esse retorno de Guerron para o futebol do seu país foi algo muito frustrante. Durante um ano, a ex-promessa conseguiu entrar em campo apenas seis vezes com a camisa do Barcelona. E por isso, antes mesmo do fim do contrato, ele foi orientado a procurar outro clube. Desde então, Guerron segue afastado do futebol profissional, vivendo uma espécie de período sabático. Nos últimos anos, virou manchete por participar de torneios amadores lá no Equador e até chegou a se arriscar na carreira musical. Mas, em relação ao futebol profissional, ele preferiu ficar afastado. Só agora, no mês de março, é que Guerron foi visto treinando nas dependências do Deportivo Quito, tradicional equipe equatoriana que vai disputar a segunda divisão na atual temporada. O que vem sendo noticiado é que o atacante, hoje com 36 anos, vai acertar com o clube e assim dar continuidade à sua carreira, pelo menos por mais um ou dois anos. Será que Guerron teria mais uma chance aqui no futebol brasileiro? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!